Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar então a parte 1 do vídeo que fala sobre o papel da metafísica na ciência de Isaac Newton. Essa primeira parte eu vou falar, dar uma introdução um pouco da biografia do Newton. Eu vou me basear nesse livro aqui, nessa revista, Gênesis da Ciência da Scientific America, é o número 7, que é o volume que fala sobre Isaac Newton, e dar uma primeira introdução aqui nesse primeiro vídeo. Bom, nessa época de nascimento do Isaac Newton, a filosofia destaca-se pelo empirismo de David Hume, a ciência do Newton. Então, ela procura se separar desse mecanicismo de Descartes. Descartes tinha uma teoria de turbilhões para tentar explicar esse movimento dos planetas, sempre a ideia de movimento mecânico para transmitir o movimento. Então, o Newton vai sair dessa explicação aí, mecanicista. Então, a ideia de Deus como motor inicial do universo, que seria o primeiro a dar o movimento dessa alavanca, dessa engrenagem toda, ela dá lugar ao conceito de gravidade universal, a ação à distância. Essa teoria, ela é fundamentada numa matemática, no cálculo diferencial integral que Newton desenvolveu. No entanto, esse papel de Deus como motor inicial, Deus continua tendo um papel nessa história. Vou falar sobre isso. O poeta Alexandre Pope, ele trouxe uma metáfora em que ele fala que Deus, quando criou, estava nas trevas, ele chegou e disse faça-se Newton e tudo ficou iluminado. Então, Newton trouxe a luz ao conhecimento da humanidade. Newton nasceu em 1642, que é o mesmo ano da morte de Galileu. O pai dele havia morrido três meses antes de ele nascer. Então, quando ele nasceu, o pai já havia morrido. E a mãe, então, ficou viúva, ela se casou depois, logo depois, e ela entregou o Newton para a avó, para ser educado. Então, ele foi criado pela avó. Ele voltou a morar com a mãe com cerca de dez anos. Isso levou a uma personalidade bastante introvertida e instável. Em 1661, com 18 anos, Newton foi admitido no Trinity College, em Cambridge. Ele teve como professor o Isaac Bellow, que era um catedrático e premiado matemático da época. E já nessa época, então, que ele está no Trinity College, ele desenvolveu o Teorema Binomial. Em 1664, houve a peste. 80 mil pessoas morreram em Londres e ficaram suspensas por um ano. E nesse período, é justamente o período que aconteceu lá, o ano miraculoso do Isaac Newton. Ele faz vários avanços na área de óptica. Ele mostra a decomposição da luz branca por meio de um prisma. Ele inventou o telescópio refletor. Fez a teoria dele de gravitação, das três leis da mecânica. E todo esse impacto na astronomia. E inventou também o cálculo diferencial integral. Segundo William Stuckely, em 1752, aquela ideia da maçã, né? A maçã, na verdade, nunca caiu na cabeça do Newton. Isso foi um Newton que foi propagado, né? Mas, de fato, ele se refere à queda da maçã, toda vez que ele contava a história da gravidade. Então, o que deu ponto de partida dele para pensar na gravidade, se ele entendeu por que a queda da maçã é sempre numa linha vertical, perpendicular ao chão. Por que que é assim? Ele retornou a Cambridge em 67 e, em 69, ocupou a cadeira de catedrático que foi deixada pelo professor dele, Isaac Barrow. Em 1671, a invenção do telescópio refletor, que evitava as aberrações acromáticas, né? Ele possibilitou que ele entrasse na Royal Society. Em 1672, Newton enviou um artigo sobre teoria corposcular da luz. Na época, o Huck e outros cientistas, né? Eles trabalhavam com a hipótese de uma luz, uma teoria ondulatória, né? Que nem o Huygens também. Trabalha na alcoocorpuscular. Então, particularmente com o Huck, né? Houve uma troca de cartas muito áspera entre o Newton e o Huck. E, ao final, o Newton acabou querendo desistir de tudo, renunciou à Royal Society, eles não aceitavam a renúncia. E ele chegou a ter um colapso nervoso em 1679, agravado ainda pela morte da mãe. Em novembro de 1679, Newton enviou um artigo a Edmund Halley, é o do cometa, e que era amigo dele, com detalhes explicando o cálculo diferencial integral que ele usou para chegar na teoria da gravitação. Com recursos de Halley, Newton começou, então, a preparar o Principia, que será publicado em 1689, em latim, em três volumes. Houve uma grande disputa com o Leibniz com relação à invenção do cálculo diferencial integral, tá? E o Newton foi eleito presidente da Royal Society em 1703, carro que manteve até a morte. E, dessa época, ele montou uma comissão para avaliar quem foi o inventor do cálculo diferencial integral, e que essa comissão, ele influenciou decisivamente o papel dessa comissão, concluiu que foi ele o inventor. Em 1605, ele ganhou o título de Sir Isaac Newton, e, em 1727, ele morreu enterrado com honras na abadia de Westminster. No Principia, a principal obra do Isaac Newton, foi publicada em 1687, ele, para explicar a teoria dele, da gravitação, ele usou argumentos geométricos. Tem um determinado momento, né, que ele vai tentar calcular a força de atração entre duas massas, né, entre essa esfera maior aí, que seria a Terra, e esse ponto P, que tem uma massa Mzinho menor. Essa esfera tem uma massa M grandão, tá? Então, ele vai partir essa esfera em várias fatias, né, e calcular a força para cada uma dessas fatias, e depois somar vetorialmente a força produzida por todas as fatias que compõem a esfera. Então, isso deu a ele a introdução para inventar o cálculo diferencial integral. Essa decisão, que seria alcançada por cálculo diferencial integral, ele usou argumentos puramente geométricos para mostrar a conclusão. Por que ele não quis usar o cálculo de... Por que ele não falou nada do cálculo diferencial integral no Principia? Porque ele achava que, se ele fosse falar de uma nova matemática, né, as pessoas não iam aceitar a teoria física dele. Então, ele quis chocar menos as pessoas. Então, ele quis mostrar, com a matemática, as pessoas dominavam, que é a geometria. Com relação a essa teoria da gravitação, que é baseada, então, nesse cálculo diferencial integral, tem um cientista da época, o George Berkeley, que ele fez um ensaio onde ele criticou o cálculo diferencial integral. Segundo ele, tudo aquilo era baseado nos infinitésimos, no dx, dy. E ninguém sabe quem são esses infinitésimos. Ele diz assim, o que é que são esses fluxões, né, Newton chamava de fluxões. As velocidades de incrementos evanescentes. E o que são esses mesmos incrementos evanescentes? Não são quantidades físicas, nem quantidades infinitamente pequenas, nem nada. Podemos chamá-los de fantasmas. Mas, aquele que pode digerir uma segunda ou terceira fluxão, uma segunda ou terceira integral, não precisa, eu penso, ter preconceito sobre qualquer ponto da divindade. Quer dizer, ele está comparando aquilo, acreditar naquilo, é um dogma. Tal como a religião. Na verdade, o Berkeley, na época dele, até estava certo. Porque o Newton, ele inventou o cálculo diferencial integral, mas a consistência disso só foi provada mais tarde, para o Marcos Temáticos mais tarde, com o Cauchy, quando ele estudou mais a fundo essa questão dos limites. Porque, a princípio, se você trabalha com quantidades muito pequenas, você pode chegar a uma situação de zero dividido por zero. E ainda é indeterminado. Você pode chegar a coisas absurdas. Por exemplo, 1 vezes zero é igual a 2 vezes zero. Corta o termo em comum zero. Fica 1 igual a 2. Entende? Você trabalhar com esses elementos muito pequenos, quem garante que essa lógica está certa? Você consegue garantir isso matematicamente? Essa prova só veio depois. Então, tinha uma certa razão aí o George Berkeley. Aqui é uma observação sobre Newton no Brasil, né? Tem o jesuíta Valentim Estancel. Ele era professor da Escola da Bahia. Ele atribuiu o eclipse de 1685, grandes mares que ameaçavam o Brasil. Tinha ainda essa ideia, né? Mas fez observações astronômicas sobre esse eclipse. Essas observações do Valentim Estancel, de cometas, né? Não do eclipse. Ele prevê o eclipse e também fez cálculos astronômicos, onde fez medidas sobre cometas. Essas medidas astronômicas são citadas pelo Newton no Principia de 1687. Medidas feitas por um jesuíta português, que estava aqui no Brasil. Em 1737, o médico português judeu radicado em Londres, perseguido pela Inquisição, Jacó de Castro Sarmento publicou o que seria o primeiro livro em português expondo as ideias de Newton. O livro se chamava Teórica Verdadeira das Marés. Em 1746, os jesuítas haviam proibido a leitura de Descartes, Gassende e Newton. Bom, mas você vê que esse Jacó Castro Sarmento, ele era português radicado em Londres, né? Ele teve acesso a essa pesquisa, né? José Monteiro da Rocha foi o grande reformulador do ensino de matemática em Coimbra. Em sua obra, Sistema Físico e Matemática, dos Cometas, escrito em 1759, por ocasião da passagem de um cometa em Salvador, José Monteiro da Rocha, mostra conhecimento, ele usa a teoria de Newton. Assim como a Biblioteca dos Colégios dos Jesuítas em Salvador, tinha livros que falavam sobre o tema. Então, isso é a difusão aqui, primeiras entradas aqui da teoria neutrinana no Brasil. Então, é isso. Muito obrigado, então.